De olho em investimentos para o Brasil, o governo quer desburocratizar processos e simplificar regras. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje de uma cerimônia para modernização das normas da saúde e segurança do trabalho. O evento será no Palácio do Planalto. E é pra lá que vamos com o repórter Glauco de Queiroz, que também traz outras informações sobre, agora sim, sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. O presidente tem uma agenda bastante cheia no dia de hoje. E o primeiro compromisso dele, nesta terça-feira, foi no Palácio da Alvorada, bem cedo. Ele se reuniu com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. E na pauta, assuntos de interesse do governo junto ao Congresso. Congresso que volta às atividades nesta quinta-feira após o recesso. Neste momento, o presidente se reúne aqui no Palácio do Planalto com a Comissão de Ética Pública. E daqui a pouco recebe o deputado Coronel Crisóstomo e também os ministros da Cidadania, o ministro da Casa Civil. E ainda um pouco mais tarde, o presidente da Firjan. À tarde, Bolsonaro comanda a reunião semanal do Conselho de Governo, aí onde participam todos os ministros. E nessa reunião deve ser discutida a questão da rebelião em Altamira do Pará, ocorrida ontem. Outro compromisso do presidente Bolsonaro, como você já adiantou, Renata, é a cerimônia de lançamento de um plano de revisão e modernização de normas regulamentadoras da saúde e segurança do trabalho. A ideia do governo é anunciar a simplificação de algumas dessas regras com o objetivo de destravar o ambiente de negócios no país. É com você, Renata. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco.